Por que o Banestes é o melhor banco para você e para o Espírito Santo? Porque faz parte do dia a dia das pessoas que vivem aqui. Porque distribui seu lucro em cada canto do Estado. E é o único banco presente nos 78 municípios capixabas. Também porque oferece as melhores soluções para o que você precisa. Como seguro, linhas de crédito sob medida e um cartão de crédito próprio, cheio de vantagens. Além de produtos e serviços para a sua empresa. E que investe em tecnologia e em um atendimento sempre profissional para conquistar a sua confiança. Por isso, o Banestes trabalha todos os dias para ver satisfeito quem mais importa. Você. É o meu banco. E é daqui. No Banestes eu confio. Moderno do jeito que eu preciso. Banestes. Há mais de 75 anos. O Banco do Espírito Santo.